Ela veio pro crime com essas amigas, desolou as suas origens As menina era safada, mas não era bem Falou que tá passando mal, cheia de fogo no cu Falou que tá passando mal, cheia de fogo no cu Remédio passa a doença, tá piranha, é piru Remédio passa a doença, tá piranha, é piru Então toma, toma piru, então toma, toma piru É um remédio certinho para o seu fogo no cu Então toma, toma piru, então toma, toma piru É um remédio certinho para o seu fogo no cu Então toma, toma piru, então toma, toma piru É um remédio certinho para o seu fogo no cu Então toma, meu piru bombeiro Meu piro bombeiro É a união dos cria, pô, respeito É a união dos cria, pô, respeito